Suba a sua consciência agora no lugar mais alto. Suba a sua consciência no lugar mais alto, mais alto, mais alto. Coloque-se no lugar de revelação junto com a Rua Hakodesh. Coloque-se no lugar de revelação na Palavra. Coloque-se no lugar de revelação da Palavra do Eterno. Coloque-se no lugar onde aquele povo recebia a Palavra. Porque um povo que recebe a Palavra, ele volta para o deserto cheio de força. Ele volta para o deserto cheio de maná. Ele continua caminhando e é isso que nós estamos fazendo neste mundo. Caminhando rumo ao Nova Jerusalém. Caminhando rumo ao governo do Messias. Caminhando rumo à vitória do Hamashia e Yeshua. Suba o seu nível de consciência. Para que a sua vida seja governada pela Palavra de Adonai, de Sebaú. A sua mente agora precisa estar diante do fogo de Hashem. em consciência, em razão e em imaginação. A nossa imaginação será tocada neste dia, nesta hora. A nossa imaginação profética. O nosso Espírito está sendo convidado a estar nos lugares da imaginação correta. para a glória do nome de Hashem. Aleluia. Eso é utanória. Eu amo. bitare noirs. Muito bem. committee. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Eu amo. Obrigado.